Música 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 Olha você ali, olha você ali Música Música Qual é agora? Lima, limão Música Música Hedge! Aqui! Eu morri! Ih, meu Deus! É difícil! É sim, mano! É sim! Eu sou noob! É a primeira vez que eu tô jogando isso! Vou fazer um vídeo pro YouTube! Eu tenho um canal! Vou fazer um vídeo desse minigame! Mas não agora! Se eu não for pro curso! Eu tenho curso hoje! Se eu não for para com você! Eu vou ficar com a minha chamada! Minha mãe foi perguntar! Vou falar pra minha tia que meu primo vai hoje! Beleza! Vou te adicionar! Só você passar! Você é homem ou você é mulher? Olá! Olá! É isso aqui? Não! Como assim depende? Não! Não! Mas na vida real! Você é homem ou você? É mulher! Que é minha skin é mulher! É que não gosta! Você é homem ou você é mulher! Não entendi! Eu não tô entendendo! Deixa eu sair do meu Face! Ou do meu Face! Não! Do meu Face! Do canal! Deixa eu ver! Depois eu explico! Beleza! Nossa! Eu sou muito ruim nesse menininho! Quem ganhou? Calma aí! Não fala ainda! Fala pelo chatzinho! Do... Skype que eu tô colocando na cena do meu Face!